Gente, mas não é muito triste, mas eu já tô nessa pegada, algo que eu amo, é engraçado, porque eu acho que agora as pessoas estão prestando mais atenção. Eu também tô solteira, eu tô saindo mais, eu tô botando mais lucros pra jogo, então não quero ver mais. Mas eu acho que quem me acompanha nas redes sociais já tava ocupando esse processo há um tempão. Já tô há quase dois anos de me assompegada, de tentar não ser pedido, eu não vou ouvir essa palavra, mas de ser saudável, de ser feliz. Enfim, ter um corpo meia saudável pra poder acompanhar os tempos, porque chegou uma hora que eu tava muito ruim, me enxoquei e tal. E tá com a gente mais bonita agora? Cara, eu tô me sentindo bonita, mas eu acho que é um todo assim também, né? Mas é esquisitíssimo ver, tá lendo manchetes, tô falando da minha barriga, cara, eu fiz com a minha sarada. Gente, peraí, o que tá acontecendo?